Bom, a greve aqui está agora a começar, não é? São quase cerca de 10 da manhã. As aulas do primeiro turno, portanto as aulas que deviam começar às 9, estão a funcionar só cerca de um terço das aulas que eram para estar. Portanto, há uma adesão considerável da parte dos docentes, particularmente. De resto, também, há alguns setores da Universidade que estão encerrados. O bar da Universidade está encerrado, a cantina da Universidade está encerrada, há vários laboratórios, por exemplo, o laboratório de física está encerrado, há vários laboratórios de química e de ecologia também estão encerrados. E, portanto, a ideia que temos é que há, de facto, uma grande adesão à greve no Ensino Superior, aqui na Universidade de Evrenda, onde estamos, mas em geral que será também. E, claro, que mostra que também no Ensino Superior este Orçamento de Estado e esta situação e esta política que está a ser desenvolvida está a pôr em perigo o próprio sistema do Ensino Superior em Portugal e as condições de vida dos docentes e dos funcionários da Universidade.